Em uma capital grande como Fortaleza, a gente tem que frear o passo para perceber tudo que a cidade tem para oferecer. A Aldeota é um ótimo exemplo de como a gente pode aproveitar melhor o cotidiano. O nosso bairro é cheinho de delicadezas. O nosso passeio de hoje vai começar com uma atividade maravilhosa. Eu estou aqui no espaço do Bem Viver e vou fazer uma aula de yoga. O que você sente de transformação na pessoa que procura fazer yoga, que procura fazer esses workshops? O que transforma no dia a dia da nossa vida louca? De sair de manhã, trabalhar, muda alguma coisa? É um momento em que você pode parar, que você respira, que você volta para si. Então é um momento de parar, respirar, reconectar com o que realmente é a vida. Eu fiquei encantada com esse respiro mesmo da Aldeota. Mais uma delicadeza do nosso bairro, já que é isso que a gente está buscando. Obrigada, viu? Foi um prazer. Valeu. As delicadezas da Aldeota também são compartilhadas. Como o projeto Ninho de Livros, criado pela Agência de Benfeitoria Satrápia. Funciona assim, você encontra o ninho, abre, escolhe um livro e leva para casa para ler. Agora é importante devolver depois, para que outras pessoas também possam usufruir. Agora eu vou encontrar um grupo de ciclistas apaixonados por bicicletas. Eles incentivam e também ajudam as pessoas que querem começar a utilizar esse meio de transporte. É o grupo de voluntários Bike Anjo. O Bike Anjo aqui em Fortaleza, ele tem duas áreas de abrangência, aqui na Aldeota e no Castelão. Aqui na Aldeota, nós estamos todo segundo domingo do mês, nessa mesma praça, na Luísa Távora, sempre de 8h30 às 11h30. As pessoas chegam e aí a gente bota o nome na lista por ordem de chegada e a gente vai ensinando. No caso, esse perfil de pessoas que nos procuram, no domingo, nesse segundo domingo, é para aprender mesmo. Eu cheguei aqui, eu achava que eu ia encontrar só pessoas, crianças ou adolescentes, tipo de 15 anos. Quando eu cheguei aqui, tinham senhoras de 70 anos. A última vez, no último domingo, uma disse, minha filha, me ajude, porque é o meu sonho é aprender a andar de bicicleta. E aí você enche o seu olho de lágrima, é muito gostoso. Tchau, meninas! Hoje o dia está corrido e eu, atrasada, para conhecer mais uma ação de carinho e cuidado aqui da Aldeota. O que você acha de ter uma aula de dança bem no coração aqui da Aldeota? É bom? O que traz para o bairro? É maravilhoso! Por quê? Porque é tudo perto, principalmente aqui no Centro 1, a gente vem para dançar. Eu fico realizada como se eu estivesse em um baile de verdade. São essas pequenas ações que embelezam o dia a dia da Aldeota. Atitudes que comprovam. O nosso bairro é realmente o bairro das delicadezas. Legenda Adriana Zanotto